E aí galera, beleza? Eu sou o BF Moreira e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, galera, estamos de volta com a nossa série BF Adventure Episódio 2, galera, o episódio de hoje a gente tem muita coisa pra fazer O episódio passado, galera, a gente achou muitos minérios, muito mesmo Naquela cavernosa lá Eu parei quando a gente achava o diamante, galera, aí eu peguei os obsidians A gente pode até fazer um portal pro Nether hoje Galera, se você gosta dos vídeos, já vai lá, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho E bora pro vídeo Bom, galera, primeiramente eu quero mostrar pra vocês aqui que a gente pegou duas ovelhinhas E um cavalinho também, eu prendi eles Nasceu aquele aldeão, sabe, viajante, aqui eu matei ele e as lhamas Ele me deu, eu tinha, como a gente pegou seis esmeraldas, galera No episódio passado, lá na caverninha Eu comprei um cacto, que era três esmeraldas Gastei dinheiro com um cactozinho E o que mais que eu comprei? Ah, e comprei um pepino do mar também, que era três esmeraldas Cadê ele? Só que esse pepininho aqui, infeliz, não cresce Tô tentando plantar ele aqui pra ver se ele cresce Não cresce, o danado Não sei como que cresce, galera Deixa aí nos comentários, pra vocês saibam como que ele cresce Eu plantei também as batatinhas que a gente pegou no episódio passado Uma batatinha Eu plantei ela aqui, já tava tudo crescido Deixa eu fazer um negócio aqui, galera, muito útil Que vai ajudar a gente a, como que eu posso dizer? A colher as batatas automaticamente Dizendo assim, vai Deixa eu colocar isso aqui Agora a gente pega o balde com água, galera Tô com um balde de leite aqui, porque spawnou pillages Aí eu já aproveitei e peguei outro balde Eita, pega Aí, galera Nossa, batatinha Essa textura aqui que eu tô usando, galera, é muito bonitinha Muito mesmo Ela muda as ferramentas Muda as batatinhas Muda um monte de coisa, galera Ficam muito top os itens Olha, e o interface também, galera, é muito bonita Eu vou deixar a textura aqui do Menino Craft Eu vou deixar o canal dele aí na descrição Os créditos, é claro Se vocês quiserem baixar a textura, é só entrar no link aí Primeiro link na descrição, galera Entrem lá embaixo que vocês vão gostar Bastante legal Só que um problema dela é que ela não tinha esses botões E eu não gosto de jogar Minecraft sem os botões, galera Então eu meio que dei uma modificadinha nela E coloquei com os botões E aí, ficou do jeito que eu gosto Tá perfeita a textura pra mim É muito bonitinha Eu vou usar ela durante nossa série, tá, galera Espero que vocês gostem Ah, eu também fiz meio que uma farmzinha Entre aspas, de madeira aqui, ó Eu coloquei esse bloco em cima Pra não nascer aquela árvore bitela Gigantescamente grande Que eu acho muito ruim, ela Já tá crescendo Já cresceu todas essas árvores aqui É só a gente pegar, galera, agora Bastante madeirinha Pra gente poder construir nossa casa E o que que eu fiz de novo Que eu tava deixando aqui Pra mostrar pra vocês Depois de tudo Que é essa entrada Hobbit Muito topzera, galera O que que a gente vai fazer aqui Aqui é tipo uma central na caverna Eu fiz uma cúpula aqui dentro Perfeitinha Não decorei ainda Porque eu deixei pra decorar com vocês em vídeo, galera Ó, só aqui na entrada Que eu dei uma decoradinha Eu coloquei uma lâmpada aqui Depois eu vou ensinar vocês Como que faz essa lâmpada É muito fácil Nossa caminha aqui 3D, galera Olha que linda, mano Nossa, muito top, galera Eu tô pensando agora Em puxar aqui pro lado Pra gente fazer uma sala de baús aqui O que vocês acham? Vou fazer isso nesse episódio Uma sala de baús Pra gente organizar nossos itens Porque a gente tá cheio de itens Não cabe quase mais nada no baú, ó Olha pro caro diamante Que linda, galera Aqui, ó Ganhei também a besta Ah, eu achei também Eu tinha bugado uns chunks Os chunks aqui, galera Quando eu entrei Pra terminar de Sair da caverna Fazer as coisas Eu achei meio que uma Uma big spawner de zumbi, galera Ali em cima da montanha Depois eu vou mostrar pra vocês Eu tava subindo lá Explorando bugou o chunk E apareceu Caraca Comecei a cavar E cavei retinho Depois eu vou mostrar pra vocês A gente pegou bastante item aqui Poçãozinha da bruxa também Endorpeu Que a gente pegou no episódio passado Aqui, ó A bandeira que eu peguei do Dos pillages Nossa Muito trabalho matar eles, galera Ó, a gente tá cheio de itens Lando pra caramba Aqui, a gente ficou colhendo Dessas ovelhinhas safadinhas aqui A gente vem aqui Colhia Guardava Bastante longe Já dá pra gente construir Nossa casa no próximo episódio, galera Fiquem ligados Que vai ser show de bola, hein Bom O que que a gente vai começar? Primeiramente Deixa eu organizar esses itens aqui Aproveitar Nem cabe mais Ah, deixa eu mostrar pra vocês Esses são os minérios Que a gente conseguiu Na cavernosa Bastante ferro Três packs Acho que tinha mais Três packs e meio, galera É que eu já fiz o restante Da armadura, ó A gente tá full ferro Fiz também Ferramentas de ferro Eu tô com ferramenta de pedra aqui Deixa eu fazer de ferro Que vai ser útil Ó, seis diamantes Achei mais diamantes Vou deixar agora aí pra vocês O print Da foto que eu tirei, galera Lá na caverna Achando esses diamantes E peguei Vinte e seis obsidians, galera O que que a gente pode fazer? A gente pode fazer Deixa eu ver se eu tenho Itens necessários Couro Olha o couro Que lindinho, galera Vamos pegar umas canas de açúcar ali Que a gente vai fazer Uma mesa de encantamento, maluco Aí sim Vamos colher toda essa cana Que já tá crescida Que deu bastante Eu achei cana também, galera Eu tava explorando, mas O nosso mundinho, né Pra ver o que que tinha de bom Que a gente podia fazer e tal Aí eu achei cana Eu já plantei aqui também Vamos aproveitar que a gente já tá aqui Já colhi essa abóbora Que a nossa abóbora Como a gente não tem glustone ainda A gente não foi pro nether Não que não dê pra gente ir pro nether Já dá Mas eu vou deixar pra fazer isso No próximo episódio, galera Aí a gente vai E usa essas abóboras também Pra fazer de lâmpadas luminosas Lâmpadas de abóbora É muito bonitinho também Pra decorar Só a gente esconder Acho que eu vou guardar aqui as abóboras O que mais que eu posso guardar? Batata podre Vamos pegar A gente já pegou a cana E o couro Agora vamos pegar aqui Dois diamantes Deixa eu pegar mais um Dois diamantes E vamos pegar também Quatro bisidianas, galera Deixa eu ver se eu consigo Quatro Ixi, peguei quatorze Tira mais Tira mais uma Pronto, galera Agora a gente pode fazer já Um livro A gente precisa de três papéis E um couro pra fazer o livro, galera A gente fica o livro aqui É, aqui papel Vamos fazer papel Olha que bonitinho o livro, galera Vamos fazer Nossa queridinha Mesa de encantamento Galera, já estamos muito bem Já temos até mesa de encantamento Deixa eu deixar ela aqui do lado Olha que bonitinho Não mudou a textura dela Mas ainda continua Mano, essa batata assada é muito top, galera Parece que tem uma manteiga Um requeijão, sei lá O que é isso Muito bonitinho Tá, primeiramente Que a gente vai começar A gente vai expandir pra cá Um pouquinho Deixa eu dar uma olhada ali fora Pra ver se é montanha Que dá pra gente expandir Tranquilo, galera Dá pra gente expandir bastante ali Deixa eu só colher essa lã Da sua ovelha, né É bom Eu não esqueci de mostrar Galera, é 3D essa textura Algumas coisas são 3D Olha que bonitinha Essa ovelha, mano Ela tem orelhinha, tio Que da hora Mas o mais bonitinho pra mim Que eu acho é o porquinho Deixa eu ver se eu encontro Um porquinho Pra mostrar pra vocês Como que é bonito Sério, é muito, muito fofinho O porquinho Eu acho que é um porquinho ali Deixa eu colher essa lã Colhi, beleza Quanto mais lã, melhor, né Já tem um ovelha ali Que eu colhi Eita, pega Um zumbi de capacete aqui Filho da mãe Me deu um dano Vou matar ele Não dropou o capacete de corrente Mas beleza Olha esse porquinho, galera Que lindo, mano Olha isso Olha isso Olha o rabin, cara Nossa, é muito lindo Esses detalhes Já tá ficando de noite Nossa, ovelha já deu o lã de novo Vamos lá roubar a lã dela, né Lã, sempre bom Sempre bom Ai, colhi Nossa, mano Eu peguei um mato Pra que eu quero um mato, mano? Não sei nada Nossa, o cacto já tá... Eita, pegar o rotor É muito top Esse somzinho Vamos dormir lá Na nossa base Cavernosa E... Já volto Bom dia Bom, galera Vamos começar logo Que eu já tô enrolando muito Tô enrolando demais Aqui tem um mato aqui, velho Deixa eu guardar essa caninha aqui Tá, nossa picareta já vai quebrar Eu vou terminar de gastar ela Então eu já vou aproveitar Pra fazer ferramenta de ferro Eu tenho também essa fornalha Que eu fiz meio que uma fornalha automática Pra passar os minérios Porque a gente tinha muito minério, galera Que foi deixado ali Nossa, tá tudo desorganizado Nessas coisas Que eu já vou botar na base, né Tudo organizadinho lá Vamos lá O que eu preciso primeiramente Fazer a picareta, galera Vamos aqui Picareta de ferro Filha de bonita A gente vai começar abrindo o lugar Que a gente vai fazer, né, galera Primeiramente vamos abrir isso aqui Beleza, acho que eu vou abrir aqui também Esse lado Só um pra cima Vamos quebrar essa pedrinha, galera A gente vai meio que abrir um buraquinho Rapidetes aqui Só pra gente começar a fazer Organização dos nossos baús, né Tá, show de bola Beleza, vamos cavar um pouquinho, galera Eu vou abrir mais ou menos E eu já volto com vocês, beleza? Obrigado, galera Obrigado, galera Obrigado, galera Bananaphone Ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding Bananaphone It grows in bunches I've got my hunches It's the best Beats the rest Cellular, modular, interactive, modular Ring, 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 ring Bananaphone Ping, 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 ping Bananaphone It's no baloney It ain't a phony My cellular, bananular phone Don't need quarters Don't need dimes To call a friend of mine Don't need computer Or TV To have a real good time I'll call for pizza I'll call my cat I'll call the warehouse Have a chat A place to call All around the world Operator Get me Beijing, jing, jing, jing Yeah Play that band Ring, 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 ring Bananaphone Boop, 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 boop Ying, yang, ying, yang, ying, yang, ying Bananaphone It's a real live mama and papa phone A brother and sister and a dogaphone A grandpa phone and a grandma phone too Oh yeah My cellular, bananular phone Bananaphone Ring, ring, ring In the phone with appeal Bananaphone Ring, ring, ring Now you can have your phone and eat it too Bananaphone Ring, ring, ring This song drives me bananas Bananaphone Ring, ring, ring Boop, 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 boop Boop, 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 boop Ring, 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 ring Bananaphone Ring, 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 ring BANANA PHONE BANANA PHONE Galera, espero que vocês gostem. Bom, o que eu comecei? Aqui eu vou colocar uma armadura. Quando a gente tiver uma armadura de Dima bem potente, a gente vai colocá-la aqui. Aqui eu fiz meu quartinho com a caminha, como vocês podem ter visto. Decoração. Aqui vai ser praticamente onde a gente vai fazer nossos itens. O local de crafts. Aqui, onde está essa bandeira, galera. Eu quero abrir mais pra lá. Abrir pra trás ela. Pra fazer uma sala de encantamentos. Aqui algumas decoraçõezinhas. Nesse local que não tem nada, eu quero fazer poções, galera. E esse foi o resultado final da nossa sala de baús. Todos os itens organizadinhos, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Ó. Aqui são o baú de objetos. Coloquei alguns objetos, como vocês podem ter visto. Baú de madeiras e algumas coisas que são feitas com madeiras. Tipo baú, escada, cerca. Baú de pedra e blocos, galera. A gente tem 22 obsidians. Dá pra gente fazer o nosso portal do Nether. Quem sabe no próximo episódio, né? Baú de comida. Aqui tem comida... A parte de cima é comida vegetal, no caso. Que é feita de derivados de vegetais. Embaixo é animal. Tipo carne, frango, essas coisas. Em cima é... Pode ser cenoura, batata, maçã. Entendeu? Baú de vegetais, galera. Aqui vai ser vegetais. Aqui vai ser abóbora, florzinha, sapling. Vai ser também... E drop de mobs, galera. Tá vendo aqui embaixo? Drop de mobs, carne de zumbi. Osso, essas coisas, galera. Esse é o nosso baú de minérios. Outro tanto de minério que a gente tem. Bastante ferro a gente tem. Não vai precisar de ferro um bom tempo. Quatro diamantes também. Temos bastante. 60 redstone. Precisa minerar mais um pouquinho pra gente fazer farms e tals. E uma pepita. Que eu usei pepita pra fazer as lanternas. E aqui não tem mais nada nesses outros baús, galera. Porque também não tem mais... É... Esse negocinho de por item aqui que eu esqueci o nome. E tem frame. Ixi, tá ficando de noite, galera. Vamos dormir rapidex ali. Já tá de noite, na verdade. Vamos dormir. Beleza. Galera, esse foi o resultado final. Deixa eu matar... Olha a aranha aqui, galera. Que louco. Cadê a aranha? Vamos tentar matar a aranha. Aranha! Aranha! Vamos brincar, aranha. Vem. Vamos brincar. Vamos tretar, aranha. Olha que bizarro, mano. Caranho. Que agonia. Matamos, galera. Boa. Galera, esse foi o resultado final da nossa humilde base. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Então, galera. Se você gostou, já sabe. Deixa seu like, galera. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho. Esse é o episódio 2, galera. Vai ter uma playlist aí pra vocês. Da nossa série BF Adventure. Espero que vocês gostem. Então, falou. Fui.